Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos à vida de um caminista, mas não é tão bom. A gente acordou agora, já levamos a lata e já vamos embora. Daqui a mais ou menos meia hora tem aí uma área de serviço lá na autostrada. Ainda fica longe, eu acho que é meia hora, eu acho que não tem nada antes. Acho que vi bem, nem sei. A gente já vê. A primeira área de serviço que eu apoiaria, a gente já vai parar para ir pôr um cafezinho. Vamos lá, tem marcha então direção ao cliente. Estamos a uma hora do cliente. Mas este cliente é numa aldeia mano. Uma aldeia, tipo uma fazenda dentro de uma aldeia. E fica em cima de uma curva com outra curva. Estou meio preocupado de ir ali. Mas a gente já vai telefonar. Perdão, com calma, avançar esta merda em mamalia ou não. E é isso. Estou meio preocupado com este cliente onde a gente vai agora. Porque eu vou no sítio de construção, materiais de construção. Estou meio preocupado, mas... Aquilo é assim meio estranho. Ainda vejo acesso nenhum para camiões. Ainda vejo nada. Não sei. Quando lá chegar perto eu já estou vendo. E é isso. Está feito bom dia a todos. Se forem novos no canal não esqueça de subscrever e dar o like. Aproveita já e já dá o like. Assim depois no final não esquece. Se não gostar depois no final tira. Não é que fica assim. E é isso. Vamos a andar. E está-me a doer a garganta hoje. Acordei. Acordei. Agora está-me a doer a garganta. Estou a encolir. Estou a encolir. Será que é a pequena das temperaturas? Estou a ficar em quadro. Será que é isso? É isso. Estou a ficar de vento agora que tenho para casa. Nem tenho nem piada isso. Bom. Vamos lá embora meter marcha aqui. Até já. Parabéns. Está bom. Olha lá. Já está sujo aqui. Vamos aqui sair até nesta saída. Temos mais 20 km para o cliente. Agora aqui é que a coisa vai começar a apertar. porque a gente vai ter que entrar numa estradinha daquelas brancas. Eu não gosto nada daquelas estradas. Mas pode ser que eu... Eu não conheça a tal coisa. O gajo quando não conhece fica assim meio à toa. Mas aqui pelo tio Gogo a estrada é pequena mano. Ai ai. E o cliente... O cliente fica... O cliente fica... A direita da estrada. Não é numa aldeiazinha. Chama-se Pedreiro. Que é aquilo. Acho que é isso. Então o que é que eu... O que é que me está aqui a bugar o cérebro? É que aquilo fica tipo... Na parte dentro da aldeia. É que parece que é uma empresa de construção... De material de construção para aquilo que eu entendi. Mas... Eu não vejo acesso nenhum para caminhões mano. O meu cérebro está completamente bugado. Aquilo tem um... Um ar grande atrás do armazém. Mas aquilo que eu vi para entrar lá dentro... Um gajo tem que... Para ir para o mar... Estão a ver a ideia? Para ir para o... Para o mar por trás do armazém. Tem que se passar por dentro do armazém. Foi aquilo que eu entendi. Que eu pus-me ali a olhar pelo Google. E eu não vejo estrada apelar para a banda atrás. Tem o armazém. E... E é isso. No Google... No Street Views... Aquelas imagenzinhas do Google... Que a gente vê. Ah... Estive a ver a porta do cliente. E é isso. Deu uma entrada. Um portão. Portão grande do armazém. E é isso. Andei a correr a rua toda à volta. Através do... Do Street Views. Lá das fotozinhas das ruas. Estive a correr à volta todo... Não via mais entrada nenhuma mano. Ahem... Então o meu cérebro está aqui meio... Não foi divulgado. Deu tela azul mesmo. Eu... Vou andando. Quando estiver lá a chegar. Hoje já são 8 horas. Eu esperei um bocado ali na área de serviço. Bebeu um cafezinho e tal. Mas não... Esperei um bocado já para bater 8 horas. Já são 8 horas agora. Mas a gente acha que estamos cá perto. Vou me aproximar um pouco mais do cliente e vou tofonar para... Olha que casa bonita aqui à direita. Olha aí ó. Tá porra. Bonitinho ó. Não tem muito espaço à volta. Mas a casa é bonita. Hum... Vou esperar chegar mais perto do cliente e vou telefonar para eles. Eu tenho aqui o número de telefone. Para saber se esta descarga é mesmo ali. Porque... Aquela é uma rua muito estreita. É uma rua muito estreita. E eu estou-me a meter confusão à cabeça. É... Como é que eles vão descarregar isto? Se o material que eu trago tem uns 6 metros de comprido. Estão a ver a ideia? Eu acho que aquilo é para uns 6 metros de comprido. Ou seja... Se eu parar o caminhão à porta deles não passa lá mais ninguém. Começa logo por aí. Se eu parar o caminhão lá à porta não passa mais ninguém. E como é que o homem vai tirar aquilo se aquilo depois não tem espaço para dar a volta ao material? Estão a ver a ideia? O meu cérebro está todo bugado aqui. Está lá até lá a zoom. Mas está bem que aqui também não é problema. Será que um gajo entrar lá vai ter que entrar para dentro do armazém? Para eles descarregarem para... É mesmo não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Mas a gente vai andando. Aqui a estrada ainda é boa. Lá à frente vai encurtar ainda mais. Não se preocupe. Porque esta aqui é uma espécie de uma... Esta aqui é a AC-552 onde a gente está. Ainda não é muito mazita. Ali à frente eu vou ter que subir para a esquerda. Aí vai complicar. Então vamos a ver o que é que isto vai dar. Já vai devagar. Vai na calma. Só isso. Aqui nada já. Quando estiver a chegar ao cliente. Ou mesmo antes de entrar dentro da aldeia. Eu paro a entrada da aldeia. Ligo os quatro bichos. E foda-se. E telefone para eles a saber. Se isto é mesmo para ali. Se é para descargar noutro sítio. Quero saber o que é que se passa. Porque... Aquela aldeia pela estrada por onde eu vou. Aquela aldeia tem dois acessos. Tem uma estrada antes da aldeia. Em que o cliente vai aparecer à minha esquerda. E tem outra estrada. Em cima da aldeia. Em que o cliente vai aparecer à minha direita. Estão a ver ideia. Numa estrada o cliente vai aparecer à minha esquerda. Na outra... Mas naquela que o cliente vai aparecer à minha direita. Tem ali uma curva contra a curva um bocado... Serrada. E eu estou com dúvida se o caminho passa aí. Para ser sincero. É que eu pareço muito apartado. Se calhar até passa. Nas fotografias. Às vezes um gajo olha as coisas nas fotografias. Alguns títulos parecem ser maiores. Ou títulos parecem ser mais pequenos. E a gente chega lá e até tem espaço. Estão a ver ideia. Vai entender. Mas a gente vai andando. Vamos chegar lá perto. Já ligar para o cliente. E já saber o que isto vai dar. Ponto. Agora aí na rotunda. A gente vai virar à esquerda. E aí vai começar a minha preocupação. Se calhar estou uma... Ei, pá. Podia ter parado aqui por vantadinha, mano. Só tenho 10 euros no bolso. Vamos lá cumprir a missão primeiro. Vai na volta à estrada até boa, não é? Porque olha ontem. O cliente que a gente foi ontem. Aquilo parecia-me ser uma estrada meio coisa. Quando a gente lá chegou aquilo estava tudo alterado. Tinha estradas novas. Uma rotunda nova que o GPS não identificava a rotunda. A estrada diz Santa Comba. Em direção a Santa Comba. Não diz nada. É TP2904. Não diz aqui nada para vir da caminhão. A gente vai. Esta é a estrada que vai dar ao cliente. Ai vida. Vamo lá embora. Apreciar a paisagem. Quando lá chegar perto a gente já pensa como é que vai fazer as coisas. Tá lá meus amigos. Até já. Vamo embora. Ora bem. Acabei de telefonar para o cliente. Parei aqui um bocado. Estamos a 6 km do cliente. Acabei de ligar para ele para perguntar como é que é o melhor caminho para ir para lá. E então. A resposta dele é. Se entras de frente. Sais de cu. Se entras de cu. Sais de frente. Não é um. Para eles pode fazer lógico. Mas a mim. Eu perguntei-lhe qual é o melhor caminho para chegar lá. E eu disse que lá onde é que estava. E ele disse-me para chegar ali àquele lado. Virar à direita. E seguir sempre aquela estrada pela esquerda. Que é a terceira última casa. Então ele quer que eu chegue lá. Que o cliente vai aparecer à minha esquerda. E tem que entrar dentro do armazém. Para aquilo que ele falou. Se entras de frente. Sais de cu. Se entras de cu. Se esais de frente. Para entrar de cu. Indo por esta estrada que ele está a dizer. Para entrar de traseira. Indo por esta estrada que ele está a dizer. Não é. Para entrar de traseira. Indo por esta estrada que ele está a dizer. É o jeito. Mas ele está-me a dizer para fazer aquela estrada ali. Aquela estrada ali parece-me ser bem pior. Do que a outra cá mais abaixo. Mas se o gajo fala que é por ali o melhor caminho. O gajo deve-te saber. Há uma coisa que eu ainda sei. Então vou fazer o caminho que ele falou. Se ele diz que é para fazer por ali. A gente vai fazer por ali. Ou seja. Temos mais. 3 km. E a gente já sai à direita. Aí por medo. Nossa senhora. Que boba de barulho. É isso. Vamos a fazer estes 3 km. Vamos a chegar ao sítio onde a gente tem que vir à direita. Para que o café. Que o gajo falou. Tenho que virar aqui à direita. Vamos aqui. Diz para vir a mais de 5 toneladas. O gajo está doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que este gajo está certo no que eu disse? Ai, Jesus. Um sinal a dizer para vir a mais de 5 toneladas. Não. Eu não posso ir para aqui mano. Diz que é para vir a mais de 5 toneladas. O gajo está doido. Não. Não posso entrar na estrada que o gajo estava a dizer. Caralho. Tanto é para vir a mais de 5 toneladas. Meu Deus. Ai, Jesus. Vamos tentar na próxima à direita. Como é que este gajo me disse para eu ficar para ali? Bom. Aqui à frente em cima aqui de uma curva tem aqui outra estrada à direita. Talvez esta eu consigo virar nesta. Ou o gajo disse para virar ali mano. Mas ali é para vir a mais de 5 toneladas. É aqui nesta que tenho que virar. Nesta? Não, caralho. Como é que eu vou virar o caminhão aqui dentro? Ai, que eu estou fodido já. Também não dá nesta. Ai, Jesus. Estou feito à minha vida. Estou as estradas que o homem diz para eu virar e não consigo virar. Como assim mano? Ah, esta é a última. Vamos tentar aqui. Esta é a tal da curva contra curva. Ai, Jesus. Vou ter que entrar de traseira no cliente. O cliente é aqui. Ai, Jesus. Nossa Senhora. Olha que merda que um gajo se mete em cada uma. É o cliente aí à nossa frente. É isso aí. Isto é uma picada aqui. Meu Deus. O cliente é esse aí em cima. Estão a ver? Nossa Senhora. Ah, vou ter que entrar de traseira no cliente. Então de frente já não vai dar. Aquelas estradas ali que ele dizia para eu entrar era tipo cotovelo para a minha direita. Como é que eu dava ainda mais estreita? Como é que eu dava a volta com o caminhão ali? Assim não dá. Para sair deve dar. Porque um gajo sai e já vira para a mesma direcção para onde a gente estava virado. Para baixo. E é capaz de ir. Agora assim sei não. Então vou ver se consigo dar a volta aqui na alguma rua para voltar para trás. Olha que merda. Oh desgraça da minha sorte. Isto é aqui à direita. Nossa Senhora. Vou ter que entrar de traseira mesmo. Olha a minha vida. Vamos lá aqui falar com os gajos. Está tudo fodido já. Oh que sítio de merda. Meu Deus do céu. Vamos embora. Vai vai minha amiga. Já metemos de traseira. Para entrar ali tive que avontar a suspensão. Porque batia. Oh desgraça um bocado. E é mais ou menos aquilo que eu estava à espera. Para entrar um gajo tinha que entrar por dentro do armazém. Olha as ideias. Agora é que vai fazer um bocado barulho. Porque a gente está com as vinalas abertas. Para se ver bem. E aí. 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 Senhor. E aí. E aí. Que pareu Sítio do caralho Na moral Vamos lá aqui Abrir isto preparado para descargar as peças Para o homem Vamos embora, até já